Senhora, mais uma questão do nosso dia a dia, do nosso relacionamento local onde a gente mora e que a gente vê na nossa cidade. É possível ou não a penhora da vaga numa garagem, num determinado condomínio, seja ele vertical ou horizontal? Para a gente poder entender bem isso, nós pedimos aqui ao doutor Aloysio Santini Vilemor, advogado especialista em direito imobiliário. Doutor Aloysio, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Nós que agradecemos. E aí, doutor Aloysio, é possível ou não penhorar uma vaga de garagem? Heródoto, é possível sim a penhora de uma vaga de garagem, porém desde que ela seja uma unidade autônoma dentro de um condomínio. O que isso quer dizer? Ela precisa ter uma matrícula própria no cartório de registro de imóveis. Ela tem que ser uma unidade dissociada da principal via de regra do apartamento. Além dessa figura da vaga considerada unidade autônoma, pode ser também que ela seja indeterminada, em área de uso comum, que são aquelas que são sorteadas. Ela pode ser um espaço acessório de uma unidade privativa autônoma, apartamento. Então, no caso da penhora, necessariamente, ela precisa ser uma unidade autônoma. Desde que ela seja, isso, ela pode sim ser penhorada pela justiça para fazer frente a uma dívida do proprietário da vaga devedor. Doutor Aloysio, então, para eu entender bem, ela tem que ter matrícula própria lá no cartório de registro de imóveis? Perfeito, Heródoto. Exatamente. Ela precisa ter uma matrícula própria para ser considerada unidade autônoma e também para poder ser penhorada. Agora, quem tem, então, essa, vamos dizer, esse direito de abrir uma ação de penhora? Pode ser qualquer pessoa a quem o dono da garagem deve? É o condomínio? Como é que é isso aí, doutor Aloysio? Exatamente, Heródoto. Qualquer pessoa, qualquer credor do proprietário dessa vaga de garagem pode iniciar um processo e se não houver um pagamento voluntário por parte do devedor, isso pode culminar com uma ordem de penhora, que é uma forma de exigir um pagamento de forma forçada. Já que o devedor não fez o pagamento, vai lá ao juiz e determina a penhora. Isso vai para a matrícula do imóvel e fica lá gravado e o próximo passo seria o leilão. E aí é que entra outra questão controvertida nesse ponto. O leilão, podem se habilitar pessoas estranhas ao condomínio? E a resposta é não. Não podem se habilitar por uma questão muito mais de segurança. Existe uma vedação legal no Código Civil, uma vedação que vem desde 1965, que proíbe alienação de vagas para pessoas estranhas ao condomínio, foi replicada em 2012 no Código Civil, porém existe uma exceção. Se a convenção de condomínio expressamente autorizar, a vaga de garagem pode ser vendida para pessoas estranhas ao condomínio. Obviamente que é algo que você não vê no dia a dia, por questões óbvias de segurança. Ninguém quer que uma pessoa seja proprietária somente de uma vaga, vá lá, estaciona o carro dela e acesse todos os espaços de uso comum daquele condomínio. Então, se a convenção assim autorizar de forma expressa, poderá ser alienada a um terceiro estranho. Se ela for omissa e se ela vedar, não. Então, se a convenção não falar nada, não pode ser alienada a pessoas estranhas. É, exatamente esse o ponto, eu acho, tantos outros, doutor Luiz, que eu acho que as pessoas ficariam, vamos dizer assim, mais atentas, da vaga, por exemplo, ser penhorada por um estranho, ser vendida por um estranho, que não mora no prédio, não mora no condomínio, não mora na garagem, e ter apenas a sua vaga, dizendo, eu comprei, paguei, esse espaço aqui é meu, estou pagando IPTU relativo a ele, e tenho o direito de entrar e sair. Mas, como você disse, só, e a última palavra é dada pela reunião dos condôminos, por aquele que é decidido em assembleia, é isso? Exatamente, Heródoto. Precisa haver uma autorização expressa na comissão de condomínio para que seja possível alienar vagas de garagem a pessoas estranhas. Ah, a convenção de condomínio autoriza, a gente não quer mais. Ou, ao contrário, a convenção de condomínio não autoriza, e a gente quer que autorize. Para alterar a convenção de condomínio, você precisa de um quórum qualificado de dois terços do total de condôminos. Ou seja, é um quórum muito difícil de se reunir, tá certo? Então, se as pessoas desejam que alterar a convenção de condomínio com relação a isso, vejo eu que seria muito mais fácil você reunir esse quórum para vedar a venda para pessoas estranhas do que para efetivamente autorizar. Perfeito. Doutor Aloysio, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Muito obrigado, Heródoto. Eu que agradeço. Bom dia para todos. Doutor Aloysio, eu que agradeço ao doutor Aloysio Santini Villemor, advogado especialista em diplomática, ficou bem claro. Só que ele acabou de dizer que só se mexer realmente, viu, Robson? Lá na convenção de condomínio, sem o que, não pode. Precisa haver uma autorização expressa na convenção de condomínio para que seja possível alinar vagas de garagem a pessoas estranhas. A convenção de condomínio autoriza, a gente não quer mais. Ou ao contrário, a convenção de condomínio não autoriza e a gente quer que autorize. Para alterar a convenção de condomínio, você precisa de um quórum qualificado de dois terços do total. Exatamente. Agora são 8 horas e 50 minutos. Está aí mais uma informação relevante, né, que você acompanha aqui no Jornal. E aí